Bom dia pessoal Gente, hoje é um dia muito especial Para mim, Leirida Santos Depois de um tempo Um bom tempo sem gravar Nós estamos voltando com um roteiro Tenho certeza que vocês vão gostar Nós já temos no canal Leirida Santos Um vídeo do olho d'água Só que esse vídeo que nós temos lá Nós fizemos por aqui Olha o roteiro que nós fizemos Indo aqui por essa estrada de chão Que mais ou menos Você vê que uns 3 km daqui até lá Só que hoje nós estamos aqui Promovendo um novo evento aqui para nós Para vocês, que vocês vão amar Vamos fazer um roteiro por dentro do rio Descendo, remando e de estandar Olha só Queremos apresentar aqui um novo projeto Estamos aqui na APA Patrocinado aqui esse projeto por Leirida Santos Do projeto do nosso amigo João Nilson Não é isso o nome? Son Que está junto conosco aí Para fazer essa festa para vocês E nós vamos mostrar esse roteiro Eu tenho certeza que vai ser engraçado até Viu? Leirida Santos Você vê que aqui com o remo e mão Aqui de bolete Olha Prometemos para vocês que hoje nós temos um vídeo especial E realmente estamos iniciando aqui a nossa aventura Olha só Deixa eu pegar aqui o nosso estandar E vamos lá Vocês vão acompanhar a gente Essa aventura Essa diversão Até o olho d'água, gente Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso Já vou tomar um banho de olho d'água agora cedo Para mostrar para vocês que aqui é assim O que faça sol O que faça chuva O olho d'água Você vê que é uma atração Para nós aqui Vamos lá? Nos acompanhe Música 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 Chegando aqui no Rio As nossas precauções Aqui a gente faz isso, olha Coloca esse Ovinho aqui Já estamos aqui no Rio, pessoal O Rio, você vê que o nível da água está muito baixo Vai ter parte aqui que a gente vai ter que passar Os meninos estão conseguindo Cobra e Misael Cobra é o guia aqui do outro da água Que faz o roteiro com vocês Os turistas, Misael É o nosso coordenador E tem mais um guia Que fala o trabalho conosco Que é Maurício, que não está aqui Olha, eles conseguiram Você vê que saia Está rasinho, mas deu para sair Eu vou ver se eu consigo Como eu sou amadora Na situação aqui Deixa eu ver se eu consigo Espera que eu não caia Pronto, gente Vamos lá Destino, o olho da água Leilda Santos de volta Vamos lá, pessoal Vamos nessa aventura aí Vamos roteiro com o Leilda Santos Tchau, menina Roteira já Tchau, menina 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 Uma pequena parada, pessoal Aqui, ó Encontramos aqui Água que tem espetacular Ali ao lado, você vê que tem uma crata Que é o local de garimpo Do passado, né Quando os garimpeiros fizeram Um buraco E a água que junta na época da cheia Aí ela está escorrendo aqui Se encontrando com a água do rio Olha que coisa linda Como se fosse uma cachoeira Como se fosse uma cachoeira Formada aqui nesse local Aí demos uma parada A gente deu uma parada Para dar uma olhada Dar uma curtida aqui nesse Nesse lugar bonito Olha, você pode também fazer Sua parada aqui Quando você quiser fazer o roteiro Com os nossos guias É muito... Ó, gente Vale muito a pena Estou aqui suada Mas estou assim Amando o passeio, viu? Estamos quase chegando no olho d'água E a gente vai tomar um banho delicioso E refrescar Nesse calor Bola, Anja! E a gente vai tomar um banho Então, gente Tchau 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 Olha pessoal, chegamos aqui já No olho d'água Que vocês já encontram aqui Já no início aqui Essas cabaninhas aqui Rústicas Um sinal muito gostoso Aqui você senta Deve ser que tem alguma mesa aqui Você que gosta de tomar cerveja Tomar um refrigerante Um suquinho O pastel de palma Isso que aqui também tem E olha só As barraquinhas que bonitinhas Tudo limpinho Tudo organizadinho Diz de movimento Como feriado de carnaval Os feriados de fim de semana Feriado prolongado Isso aqui fica lotado Olha Você pode trazer sua criança Pra poder se divertir aqui Tudo limpinho Não tem perigo Olha Cada barraquinha dessa aqui Tem um dono Essas cabaninhas aqui Chegamos já no olho d'água Nós já estamos ali há alguns meses Me acompanhe E mostrar vocês aqui A pegada Olha pessoal Tem essa parte aqui também Que me fez lembrar Da gente lá na APA Essas mesinhas aqui Embaixo das árvores Essas cadeiras aqui Olha Deve ser muito gostoso Você passar o dia E fazer um piquenique Em um lugar como esse aqui Muito bom Pode ter certeza que vai ser um passeio Um roteiro que você não vai Se arrepender E já estamos chegando Para o nosso mergulho Vamos lá Chegando aqui Olha pessoal A plaquinha aqui indicando 30 minutos Na época de movimento O uso obrigatório de que? Por isso que nós estamos aqui Com o nosso colete Ela já está aqui com o dela Chegamos já no olho d'água Olha que lugar lindo Gente Olha a natureza Eu sei que você sente Uma paz tão grande Só de você chegar aqui Já valeu a pena E agora está chegando a hora Me acompanhe Vem com nós Chegando aqui Chegando aqui Essa estrutura de madeira Para poder dar apoio Aos visitantes Tem aqui essa plataforma Olha Você sobe aqui Deixa eu deixar meu chinelo aqui Ainda tem as mesinhas do lado aqui Mas olha aqui Onde o guia fica Aguardando Você vê que o pessoal Tomar banho Porque temos aqui Os nossos guias locais Que faz o acompanhamento Do turista Quando chega aqui Não tem ainda Não tem ainda aqui Agora porque é cedo Nós aproveitamos Esse horário Logo cedo Porque a gente tem As nossas correrias Lá na arpa E viemos para mostrar Para vocês O roteiro do dia a dia Dos nossos guias E aqui subindo Subindo aqui Aqui é a nossa plataforma Você vê que é bem segura E aqui agora está Olha Nossa aqui lá O olho d'água Te convidando Para um belíssimo E delicioso Mergulho Eu estava suada Mas já não estou mais Olha só de olhar A água fria Gostosa A gente já sente Vontade de pular Nós trouxemos O nosso stand-up Até ali O nosso instrutor Misael Está lá dando uma volta Dando uma olhada Curtindo a beleza do local O passeio Você só faz Até o rio Onde a gente deixou Os stand-up Onde vocês viram Foi uma opção nossa Porque a gente está fazendo O vídeo hoje Para mostrar para vocês Aqui o roteiro Nós trouxemos Só um Para a gente poder Se ver aqui Dar uma rodada Aqui no local Mas está aqui Vamos agora Se ver aqui Tomar um banho Para mostrar para vocês O final do roteiro Essa atração toda Descendo o rio É uma aventura gostosa Gente Eu tenho certeza Que você vai gostar Amei Sabia Fazer o roteiro Você vê que você Vem curtindo a natureza E aí A gente chega Na ansiedade Chega aqui Para tomar o banho Agora vamos mostrar O nosso delicioso banho Já já Chegou a hora pessoal Do nosso delicioso banho No olho d'água Ali já está O nosso guia cobra Que nos acompanhou Mas é que eu estou Falando com vocês Chegando aqui No olho d'água Nós temos aqui Os guias locais O guia que vem Da da Rapa Ele traz vocês Até aqui Aí chegando aqui Tem os guias locais Para recepcionar vocês Mas como é cedo Quem está nos recepcionando É o nosso guia cobra E lá vai a entrada Aqui Olha A água Você vê que não está Muito fria Está gostosa Olá Estou ouvindo vocês Agora para Muito gostoso Viu? E aí Para todo mundo Viu? E aí Pronto pessoal, aqui nós finalizamos o nosso vídeo, né, desse roteiro novo que nós estamos apresentando para vocês aí no canal Leida Santos, e não esquecendo, né, de lembrar para vocês, e simplesmente Leida Santos é a patrocinadora desse novo projeto de stand-up aqui na APA, né, o nosso empresário desta área é o nosso amigo Jonilson, né, juntamente com a sua esposa Lu, queremos já mandar um abraço para eles, né, e agradecer a cada um de vocês pela atenção que vocês têm nos dado, pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, né, deixe o like, seja que para a gente saber que vocês estão gostando, seja que para a gente poder crescer nesse projeto, e comentem também o que vocês acharam, nós já temos um vídeo no canal daqui do Olho da Água, só que fizemos esse diferente por conta do roteiro novo que nós estamos aí apresentando para vocês, que é o roteiro de stand-up, né, saindo lá da APA, com os nossos guias locais, o nosso guia cobra, o nosso guia Maurício, patrocinado também, se vê que pelo apoio do nosso Misael, que é o nosso coordenador, então agradecemos a vocês, vocês fazem o passeio, retornam, tem um almoço delicioso lá aguardando vocês, suquinho da fruta, refrigerante, água mineral, para quem bebe também, se vê que tem lá uma uma quarentena, a cerveja, né, e assim nós temos, temos lá também um geladão gostoso, se vê que um geladão gourmet, e outras delícias da dona Lê, que vocês encontram lá, então convidamos vocês para esse roteiro, para esse passeio, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, nos procure, agende o seu passeio, e tenho certeza que vai ser assim, uma atração diferente, que vocês não vão se arrepender, até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, um abraço e fiquem todos com Deus, vamos lá, aproveita aí, olha, Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.